Vai começar o Carnaval 2020. Serão quatro dias de festa aqui na nossa região para os foliões aproveitarem. E para que a diversão não acabe cedo, a preocupação com a segurança é importante para quem vai curtir esses dias de festa. O importante acima de tudo é a pessoa ficar bastante atenta. Atenta a sua casa, atenta ao seu carro, atenta às suas coisas, aos seus pertences pessoais, carteira, relógio, aparelho celular, que é algo que hoje em dia está muito nas mãos das pessoas, certo? Para evitar a ação de meliantes. Não há necessidade, por exemplo, de se levar aquela carteira volumosa no bolso traseiro. Não há necessidade de se deixar à mostra aquele aparelho celular de última geração, aquele aparelho celular volumoso lá no bolso traseiro, mais da metade para fora do bolso, porque isso é um chamariz para os marginais, para os meliantes que estão ali, repito, esperando aquele momento de maior fraqueza, de maior incerteza da pessoa para cometer esses furtos ou então esse roubo. Além do cuidado com os objetos pessoais para dificultar a prática de roubo ou furto, os foliões também devem ficar atentos e evitar bebidas alcoólicas junto com a direção de veículos. Agora no carnaval, aqui na área do 19º Batalhão, principalmente nos locais onde teremos algum evento de carnaval, quer seja na região mais litorânea ou na região mais do interior, nós teremos sim operações lei seca, nós teremos sim a ação dos policiais militares coibindo, acima de tudo, a prática do uso de álcool e a prática do volante. O 19º Batalhão da Polícia Militar de Araranguá estará com efetivo 20% maior que o ano passado para atuar neste carnaval 2020 nos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota e Passo de Torres. A Polícia Militar está projetada para estar perto, estar nas cercanias, nas imediações de todos os eventos de carnaval. Como a gente vinha falando aqui anteriormente, quer seja aqui em Araranguá, em Balneário Ilhas e no Morro dos Conventos, quer seja no Arroio do Silva, quer seja em Balneário Gaivota, quer seja em Passo de Torres, quer seja em algumas localidades mais do interior, como lá em Turvo, que nós teremos também eventos de carnaval, a Polícia Militar está sabendo deste evento de carnaval e a Polícia Militar estará por perto. Mesmo com esse reforço, municípios do interior que não terão festas de carnaval, não ficarão sem a proteção da Polícia Militar. Nós manteremos nessas cidades, e as pessoas podem ficar bastante tranquila, que nós manteremos nessas cidades por 24 horas, dois policiais militares em cada uma dessas cidades, então não haverá uma debandada da Polícia Militar de cada uma dessas cidades que eu citei, não, muito pelo contrário, mesmo nos dias de carnaval e não havendo eventos de carnaval, por exemplo, em Morro Grande, nós não teremos uma guarnição da Polícia Militar por lá. As ações da Polícia Militar nos quatro dias de carnaval fazem parte da Operação Alegria, para que os foliões possam curtir as festas com maior tranquilidade. Desde sexta-feira, agora, sexta-feira amanhã, seis horas da tarde, dezoito horas, até a quarta-feira de cinza, às sete horas da manhã. Nós temos a nossa chamada Operação Alegria, que é deflagrada em todo o Estado, intensificando, como eu disse, todas as ações, todos os nossos esforços, para que o carnaval seja muito bem festado, muito bem comemorado. Sabemos que é uma festa tradicional, é uma festa que, para as pessoas de bem, é uma festa gostosa, é uma festa limpa, certo? E que a Polícia Militar está lá para aplaudir.